E, B, C, D, E, F, G, H, I, D, Q, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, S E, Ayam, E, D, V, Bulah, B, B, C, L, N, O, V, Musa, D Jouais Jouais Pura D Didi Jouais 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 E. Onggang Porra! 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 M. Ferry Porra! G. Gitar Pandainya H. Harimau G. I. Ikan C. Ikan Porra! Porra! J. Jorjo Porra! Hora, hurray! Vai, pois, né? Que? Queijo! O 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